Sirena domada, adoro viena nova de saber Si espanhol, inglês ou francês Si te piace, fama-me comê Sirena domada, fama-me não se atabar Se parla-me que passe, que passe Tu me vai pra sempre acampar 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 Bossi, bacione de aplausio A prestatio, parolieri Titino Parone, Ascanio Castallo Impianto audio, Pecchione Servi La barca è stata costruita dalla bottega d'Arsa e Crucola Buona projezione, marca con te quei di gioco Buona projezione, orgoglio Romano Buona projezione Buona projezione, gaine . Buona projezione, Buran, Buran Per该, oi E eu te digo, vai, 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 vai Sim, não é bom, não é preciso Mas eu não sei a ver a pressa E o meu caso vai ser como eu santo E eu sei que me tornerá Vira-me, o que dizia o que é? Eu sim, eu não vou, o que dizia o que é? Eu te lembro, eu sim, eu não vou, vieni, vieni, vieni Vieni, 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 vieni Eu não me lembro, eu sei o que eu sou, eu não vou, Eu não se fome, eu não vou, não vou, não vou, não vai, não vai, não vai E graças a Deus, eu não vou, vieni, 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 vieni 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 Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Isso aqui é mal! Você ama a pressa, você não vai fazer isso, você ama a pressa! Você ama a pressa! Eu estou fazendo isso, porque você ama a pressa! Eu vou fazer isso, depois de um bom na minha mão... Eu vou fazer isso, porque você não consegue. Eu vou fazer isso! Dois e o que você quer? Não, vamos. Dois e o que você quer? Agora, vamos. O que você quer ver? Música 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 Um tempo! Um tempo! Um tempo! Ok! Da Marcio, fino a Palma Cicca, um tempo! Vá! A Pesí! A Pesí se voltará! A Pesí! Mi piace nem que a Palma Cicca Onde sempre sombote Al buio di notte A Sabeça de Pesí A Pesí se volverá! Vá! A Pesí! Vá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O GRAM DO HO 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 Uso Campo dapparendo se sobrar da Ponto passo vida cança tsumba É um pro Um dirente cível e vedá Se amou forti, pifl spat, pifl spat Música 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 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 22, 24, 22, 23, 24,. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. 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 Um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Boa noite! 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 Sim, sim, sim! Eu sim oum um abraço, é tudo! É ingressante a vida, é vida minha! Eu creio E que sou um ano? Sim, salvo! Eu peço com um milagre, eu peço com um milagre! Eu vim do mundo, mas eu, lá, e limpeu! O nome! Eu creio E que sou um ano? Eu creio E que sou um ano? Sim, salvo! A primeira hora, o nome que eu briga é tudo, masoquela Vai, 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 vai! Vá, vai, 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 vai! A trilha, vai, 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 vai! Vá, vai, vai, vai! O que eu faço? O que você vai? A CIDADE NO BRASIL 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 Música O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 5, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2. Óbola, tênh, é um ovo da merda. Tema... ...una, tempo... ...a maior que o papai do mundo. Tema... ...una, tempo... ...a maior que o papai do mundo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?